O nosso som é você, você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura-me, irmão, que você roda o caminho Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai gostar assim pra mim Seja que eu não faço assim Vamos juntos Chamega Chamega